As horas passam sem cessar Me encontro só, tristemente só Sinto uma lágrima rolar E me pergunto a razão Ouço a voz do coração Que me repete sem cessar Que desde o dia em que partiste Meu mundo inteiro então ficou Quanto ausência, tristemente só É tão difícil aceitar Que nunca mais regressarás Porque te sinto junto a mim Se não te posso acariciar E em meu delírio quero ver Um novo sol aparecer Sei que a verdade me faz crer E aceitar a realidade O erro da noite aparecer Vídeo cansado, beijo lá Espero no erro amanecer Pensando que há de regressar Passo meu pranto a deslizar Pelo meu rosto me faz crer Que é inútil suplicar Que o teu carinho já se foi La...